Esse é o Eric JP, 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 o moleque é a Mantelão, Mantelão Ei, Miss Japa, é o Piqui, sou tipo um gênio, realiza os seus desejos, pode vir, não tenha medo, revele o seu segredo Eu queria voar no tapete mágico? Sim, sim, salabim, vai voar no tapete, mas fazendo um bom pediatamente Sim, sim, salabim, vai voar no tapete, mas fazendo um bom pediatamente Sim, sim, salabim, vai voar no tapete, mas fazendo um bom pediatamente Esse é o Eric JP, 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 JP Moleque é a Mantelão, Mantelão Eu queria voar no tapete mágico? Sim, sim, salabim, vai voar no tapete, mas fazendo um bom pediatamente Ana, 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 sim, sim, salabim, vai voar no tapete, mas fazendo um bom pediatamente Sim, sim, salabim, sim, salabim, vai voar no tapete, mas fazendo um bom pediatamente Ana, Ana, você é seu Aladim, vai voar no tapete, mas fazendo um bom pediatamente C городual, ó tr acá camino, vai voar no tapete, mas fazendo um bom pediatamente Sim, salabim, vai voar no tapete, mas fazendo um bom pediatamente Tchau, tchau.